Olá, Merdi aqui. Cara, que calor! Hoje mais dois pacotinhos chegaram. Hoje não. Esse aqui chegou anteontem, esse aqui ontem e não consegui abrir. Enfim, eu gosto de, às vezes, acumular, porque senão não dá muito tempo de vídeo e fica meio chato. Então, vamos abrir esse primeiro pacote que chegou primeiro, né? Vocês veem, eu sou ansiosa, mas eu consigo me controlar de vez em quando, entendeu? Olha que beleza! É esse 1984! Maravilhoso! Eu adoro essas histórias, né? E esse aqui, eu só estava esperando uma promoçãozinha e, dito e feito, veio uma promoção bem boa. Aproveitei. Deixa eu ver se... Tá bem bonito! Ah! O... Aqui é um... Como é que se chama? Não é um relevo. Não é exatamente um relevo. Eu esqueci o nome disso, mas é... Tem textura. Pronto. Não era essa a palavra também, mas... Enfim, é bem bonito. E ele é super grande, né? É uma HQ, né? Esqueci de falar. Às vezes, de vez em quando eu compro umas HQs assim. E... E... Esse aqui... Eu nem ia comprar, porque... Sei lá... Não ia mesmo. O Mangá do Galo, eu não ia comprar, porque a minha intenção de colecionar é zero. Porém... Porém... Como o volume 2, assim, vai chegar... Vai demorar... E... Sei lá... Pode acontecer dessa porra ser rara? Então... Eu comprei. Preço... Ó... Postal. Tudo bom. Hoje... Cara, sério, tá muito calor. Ah, mas não é calor 30... É sim. É sim. 30 graus é calor, pra quem aguenta temperatura negativa. É calor sim, porque não tem vento aqui. Não tem. É abafado. É calor. Pronto. Eu tô de preto, sim. Porque preto é a minha cor. Eu vou sair sempre de preto, independente da temperatura. E a próxima caixa, então. Isso eu não faço ideia. Agora eu posso começar a ler. É... Heartstopper. É... Heartstopper. Não sei se é assim que você fala. Mas, enfim. O primeiro volume chegou. Ha! Eu disse que... Eu achei que ia chegar junto com o 2, mas o 2 chegou antes que o 1. Ai, aprazou a minha leitura, né? Muito bonitinho. Aqui também tem gráfico. Então, sim. Uma relação muito especial, autodescobertas, conversa de madrugada, treinos de rugby e brincadeiras na nave. Preciso abrir. Pronto. Consegui. Tem brinde. Não. Acho que não. O outro era que cor? Era verde também, né? Eu achei que cada um ia ter um tom diferente. Ia ser muito interessante fazer isso. Mas... Eu acho que os dois eram verdes, né? E... Não tem brinde. Mas... É uma... Uma senhorita edição. Não vou mentir. Muito bonito. Claro, ele é um pouco mais caro. Admito que sim. Mas... Capadura. Né? Todo... Entre aspas, ele é todo colorido. E... Ele é muito bonito. Cara... A folha é... Assim... Quase nada transparente. Se você levar em consideração que é... Ele é muito limpo. Ele não tem partes pretas, né? É um mangá bem limpo. Só tem a parte branca e verde. Então... Tá uma gramatura bem legal. Eu vou começar a ler. Se você quiser review de qualquer um desses mangás, deixa aqui nos comentários. E eu espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, gente. Eu preciso que vocês se inscrevam também pra receber os vídeos. E... Até a próxima. Fui! Música